Estamos então com Pedro Alves piloto do Vila Real que tem tido muito sucesso em todas as categorias onde passou Pedro, muito obrigado por teres aceito o nosso convite Vamos recuar até 2012 se calhar o ano em que a tua carreira começa faz-nos um pequeno resumo do teu percurso desde então até agora Desde já queria agradecer pelo convite para termos esta conversa um gosto para mim A minha carreira começou em 2012 eu desde muito jovem que via corridas com o meu pai a paixão sempre esteve lá o meu avô correu há muitos anos atrás o meu pai nunca teve essa oportunidade e então eu sempre acompanhei as corridas Campeonato Nacional de Velocidade Rallys todo o terreno sempre acompanhei desde muito novo com o meu pai mas nunca tive aquela vamos chamar oportunidade para começar a correr em 2011 em 2011 o meu pai deu um apoio ao Rafael Loat quando ele entrou no campeonato de Rallycross e então começámos a acompanhar fomos ver o Rafael tem a minha idade começámos a acompanhar fomos ver algumas corridas até que um dia nos treinos que o Rafael estava a fazer em Montalegre convidou-me para ir lá para ir lá ver e no final do treino convidou-me para dar uma volta no carro ele e na altura o preparador dele que era o Olavo Ribeiro convidaram-me para dar uma volta no carro eu nunca tinha conduzido um carro na vida dei três, quatro voltas ali ao circuito de Montalegre e quando parei disseram-me Pedro, tu se andasses lá já não andavas em último e eu sei fiquei logo todo contente nunca passei pelo carro não tinha nada a única coisa que fazia era umas corriditas de cartas da Luguer como toda a gente faz pronto depois isto foi em 2011 em 2012 acabei por me esforçar um bocadinho mais na escola porque era um requisito que o meu pai sempre me obrigou a ter era boas notas forcei-me um bocadinho mais na escola consegui ter boas notas o meu pai proporcionou-me em conjunto com o Olavo Ribeiro que era o preparador do Rafael no ano anterior um teste no Toyota Starlet em que o Rafael tinha sido campeão o teste correu muito bem consegui fazer bons tempos pronto as coisas proporcionaram-se e acabei por fazer o campeonato de iniciação de Rallycross nesse ano logo na minha primeira prova de Rallycross não, perdão de Offroad porque era Rallycross e Autocross logo nesse ano consegui conseguir ficar em terceiro lugar no campeonato na minha primeira prova na prova de estreia fiquei em segundo lugar apenas um um toque nas últimas voltas me roubou a liderança que eu estava estava em primeiro lugar da corrida e um toque fez-me passar para segundo mesmo nesse ano consegui a minha primeira vitória consegui duas três vitórias em corridas foi um ano espetacular foi uma estreia como ninguém estava à espera nem eu pronto e em 2013 no ano seguinte decidimos dar um salto um bocadinho ambicioso adquirimos um Citroën Sax Passámos para a divisão na altura a divisão 2 que era a divisão acima era a divisão rainha das duas rodas motoristas e era carros até 2.000 de cilindrada nós adquirimos um Sax 1600 conseguimos fazer também excelentes resultados ao longo da época vencemos inclusivamente a última prova do campeonato e terminámos como o melhor segundo classificado da categoria e melhor 1600 fui campeão júnior foi um ano excelente do rallycross acho que foi o meu melhor ano para 2014 repetimos a aposta no Citroën Sax eu na altura na altura tinha 17 anos só que a meio do campeonato quando estávamos na liderança do campeonato houve algumas situações que já são passadas já não vale a pena estar aqui a chover no molhado houve algumas situações que nos desagradaram no campeonato a ver com o colégio de comissários e decidimos abandonar o rallycross porque pronto não estávamos muito de acordo com algumas situações que se estavam a passar e então desde miúdo o meu sonho sempre foi a velocidade eu sempre adorei ver provas de velocidade sempre acompanhei a velocidade todos os anos e há todas as provas ao Algarve ao Estoril tudo 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 e a minha paixão sempre foi a velocidade pronto e em 2014 na segunda metade da época fiz duas provas de Super 7 com os Ketram também correram muito bem consegui andar ali a meio da tabela o que não foi mal não foi nada mal tendo em conta que naquela altura o campeonato era era super competitivo a maior parte dos pilotos já eram repetentes e com muitos anos daquilo e sabiam muito bem conheciam muito bem o carro e as pistas por isso foi excelente em 2015 foi um ano um bocadinho sabático nós decidimos passar o nosso saco de rallycross para a velocidade foi um processo que demorou um bocadinho o carro teve que ser completamente reconstruído painéis portas para-chóculo tudo novo o carro foi completamente reconstruído e adaptado para a velocidade fizemos o circuito de Vila Real nesse ano apenas ficámos por aí e foi foi uma estreia em Vila Real que eu tanto ambicionava por ser a minha terra e é um circuito muito gabado pelos pilotos de topo pronto fiz o circuito de Vila Real consegui obter um segundo lugar e uma vitória na classe 99 e deu-nos uma expectativa alta em relação àquilo que poderíamos fazer num campeonato completo a concorrência era muito forte mas decidimos em 2016 fazer a época completa do campeonato de Legends com o SAC achámos que era a melhor aposta e hoje embora tenha sido um ano um bocadinho complicado continuo a achar que foi a melhor aposta tanto é que em 2017 confirmou-se isso mas voltando a 2016 foi um ano muito complicado em todas as provas tive problemas o carro era jovem era um carro transformado rallycross era um carro que tinham iam surgindo sempre muitos problemas diferentes sempre sempre problemas diferentes quando melhorávamos de um lado surgiam problemas do outro pronto foi um ano complicado não conseguimos o único resultado de relevo que conseguimos foi a vitória na última prova do campeonato no Algarve houve aqui vários vários preparadores envolvidos até conseguirmos estabilizar com com a da Luz Portugal Olavo Ribeiro que foi o o meu primeiro preparador na altura do rallycross e voltámos voltámos a estar com ele agora na velocidade e foi um sucesso em 2017 finalmente conseguimos ter um carro um pouco mais fiável já conseguíamos terminar corridas ali nos lugares do pódio segundo lugar foi um campeonato muito competitivo a meio do campeonato do meio do campeonato para a frente ganhámos as corridas praticamente todas e conseguimos chegar a campeões de velocidade 99 legends 99 e 2000 foi foi acho que foi um bom um bom prémio porque tendo em conta a nossa persistência porque podíamos ter muito bem desistido mas não nós decidimos lutar achámos que aquilo que era um projeto que podia resultar lutámos investimos e finalmente conseguimos ter um saco capaz de ganhar corridas mesmo à geral chegámos a ganhar corridas à geral nos legends pronto fomos campeões em 2017 e decidimos repetir em 2018 porque embora tivéssemos muito apoio por parte das pessoas e para darmos um salto para uma categoria mais ambiciosa financeiramente era difícil e para além disso tínhamos feito um investimento muito grande no saco para pronto para fazer um ano e parar então pronto achámos que a decisão mais racional era era fazer mais um ano de legends com o saco e tentar validar os títulos e assim foi fizemos mais um ano com alguns azares à mistura chegámos à última prova taco a taco com os Emerles conseguimos levar a melhor fomos mais uma vez campeões de legends de 99 e 2000 em 2018 para 2019 foi quando foi quando decidimos um pouco em cima da hora estamos sem saber bem o que fazer porque o campeonato nacional de velocidade é muito dispendioso não temos não é fácil arranjar apoios para isso por isso também nunca nunca tivemos muita nunca pusemos isso muito em hipótese fazer fazer esse salto e então na gala dos campeões na gala dos campeões referente à época de 2018 estava lá o que é picante do Garoujo disposto eu sou dou-me muito bem com o Hugo e estive a falar com ele e o Hugo disse olha o Pedro isto era um um troféu espetacular para tu fazeres e eu pois olha sinceramente também acho também já tive a pensar nisso e acho que era muito interessante mas fala-me mais pronto o Hugo falou entretanto também falei com falei com o Tiago Raposo Marialhães havia um ou dois carros disponíveis ainda para essa época pronto e avançámos adquirimos o Kia Picante fizemos a época de 2019 do Kia Picante GT Cup começámos bem acho que foi acima das expectativas nós decidimos fazer tendo em conta o elevado investimento na compra do carro decidimos fazer uma época com assistência caseira vamos chamar-lhe assim quem fazia assistência era eu em casa quem preparava o carro nas provas tinha a ajuda de um grande amigo meu e filho do meu antigo preparador Olavo Ribeiro que é o Pedro o Pedro Ribeiro ele ia comigo para as provas e ajudava-me também foi uma ajuda super preciosa ajudava-me na parte da mecânica tinha sempre o meu pai a ajudar-me na logística pronto e foi assim um ano um bocadinho de aventura começámos bem um segundo lugar logo na primeira prova de Estoril ficámos super felizes não sabíamos o que é que ainda estava para vir porque depois conseguimos ganhar em Vila Real ganhámos as duas corridas em Jerez ganhámos as duas corridas em Portimão e terminámos o ano como campeões no troféu que ia ficando GT Cup num ano de estreia e tendo em conta as condições não tínhamos uma grande equipa por trás acho que foi acho que foi um feito um feito espetacular e ficámos muito orgulhosos disso ainda mais tendo em conta a grande concorrência que que tínhamos pilotos super conceituados como a Mano Legião e pilotos já com com experiência anterior do troféu que foi o caso do Hugo Marcos que esteve sempre ali na luta connosco também foi um campeonato giríssimo e é um troféu que eu aconselho mesmo vivamente é um troféu para se iniciar na velocidade um bocadinho ao início tu tinhas esse sonho de ser piloto ou foi algo que surgiu depois daquele teste em Montalegro? não é assim eu sempre gostei sempre sempre gostei muito de carros sempre tive o bichinho sempre vi corridas sempre tive posso dizer que sempre tive esse sonho embora sempre tive ciência que era sim exatamente sempre tive ciência que era uma que era uma coisa difícil porque o meu pai também sempre fez questão de meter de meter sempre isso em mente sempre soube que era difícil que não era para todos vamos dizer assim pronto depois quando houve por isso eu sempre tive o sonho mas também nunca tive aquela ambição de chegar à Fórmula 1 eu gosto muito de carros gosto muito de corridas sempre tive simulador em casa por exemplo por isso também sempre gostei de conduzir mas foi algo que surgiu então depois daquele teste vamos dizer que esse teste foi que foi não foi um teste combinado foi uma coisa que aconteceu ali no momento mas foi foi assim o impulsionador do que estava para a vida sem dúvida que sim e o facto de ser de Vila Real também influenciou porque a tradição em Vila Real das corridas é muito grande sim é verdade embora o meu avô não é de cá e o bichinho começou do meu avô porque o meu avô corria fazia provas de perícia fazia rampas há muitos anos atrás e o bichinho sempre veio daí eu sempre vi corridas não só as de Vila Real claro que vi as de Vila Real com um carinho especial por serem da minha terra não só as de Vila Real como eu desde penso que desde 2007 que ia com o meu pai ver as corridas todas do canto campeonato conhecíamos vários pilotos tínhamos vários pilotos com amigos a correr e gostávamos de acompanhar e dar aquele apoio e pronto e a paixão era mesmo essa e pronto e o facto de ser de Vila Real claro que ajuda porque Vila Real tem as corridas no ADN e basta sair à rua quase para vermos os raios e passarmos o circuito e lembramos-nos sempre daquilo que é o circuito de Vila Real claro que também ajuda o facto de ser de Vila Real sem dúvida que sim principalmente quando passei para a velocidade e ter o gosto de poder correr cá sem dúvida que é um impulsionador também para a minha paixão pelas corridas tu falaste que a certo ponto dos Legends quando começaste a ter a tua quando começou a surgir o sucesso houve a possibilidade de subir categoria queres explicar um pouco mais o que é que poderia ter acontecido e que não aconteceu na altura lembro-me que estávamos na fase dos TCR ainda e que se calhar houve uma hipótese de subir para os TCR É sim nunca houve uma hipótese real eu digo que a maior parte das pessoas pelo sucesso que foi a minha passagem pelos Legends a maior parte das pessoas incentivava-me e queria que eu fosse que eu desse o salto que era um salto era o salto que eu devia dar porque tinha capacidades para isso e e nunca houve realmente uma uma hipótese em cima da mesa falava-se disso não internamente estou a dizer as pessoas externas a nós incentivavam-nos para isso mas depois a questão dos custos também nunca nos fez pôr realmente essa questão em cima da mesa cheguei a ser contactado por uma ou duas equipas para estudar o interesse que nós poderíamos ter mas nunca pusemos essa hipótese muito em cima da mesa chegaste a testar? não nunca conduzi nenhum carro do campeonato nacional de velocidade nós na altura uma coisa que eu sempre e também foi uma coisa que me puxou um bocadinho para os Legends foi a competitividade em pista e o facto de haver muitos carros e também quando passei para os que ia picantes também foi isso o facto de haver 20 carros em pista todos iguais é muito aliciante para mim eu sou um piloto uma pessoa que gosta de competitividade e ganhar sozinho não me iria dar prazer nenhum por isso também não é o caso dos TCRs porque lá não se ganha sozinho de facto eram na altura havia 5 ou 6 carros como se costuma dizer eram poucos mas eram muito bons eram 5 ou 6 carros mas havia muita competitividade mas uma coisa que sempre me aliciou foi haver muitos carros em pista e uma competitividade muito grande sempre tive uma grande curiosidade por sementar um troféu e também foi um dos grandes também foi um motivo impulsionador de termos acabado por fazer o Kia Picante o que se revelou uma aposta certeira porque depois também tiveste sucesso olhando um pouco agora para o futuro nos Picantes já venceste se calhar já não tens nada a provar aí qual é o próximo passo porque já conseguimos ver na tua progressão que há sempre potencial para mais e que tens capacidade para chegar a outros voos o que é que tens em mente para o futuro? É assim o 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 sempre uma forma como o meu pai sempre me educou foi a mentalizar-me que fazer vida das corridas é muito difícil principalmente em Portugal acho que toda a gente toda a gente sabe disso por isso eu também não tenho aquela ambição de querer chegar à Fórmula 1 não vai acontecer certamente mas certamente tens algum sonho ou alguma competição é sim exatamente eu sempre gostei muito de carros de turismo claro que se me perguntarem qual é o teu sonho onde é que gostavas de chegar eu gostava muito de chegar a um campeonato de topo de turismo por exemplo um WTCR embora não tenha essa tenha noção que não provavelmente nunca vai acontecer porque não é fácil pronto a minha ambição para um futuro próximo os meus projetos para este ano seriam eventualmente repetir o picante GT Cup porque nós adquirimos o carro o ano passado e em termos de custos e a amortização a ideia era fazer a dois anos nunca pensámos que íamos ganhar no primeiro por isso a nossa ideia era repetir os picantes este ano e agora a Kia em conjunto com a CRM criaram o Kia CID GT Cup este é um carro um bocadinho mais competitivo já vamos lhe chamar já é um bocadinho mais um carro de corrida e acho que vai ser muito interessante vai ser um carro muito interessante acho que acho que pode vir a ser um bom projeto futuro mas pronto ainda está tudo em cima da mesa este ano está em stand-by não sabemos o que é que o que é que vem daqui para a frente por isso não estamos muito a pensar nós temos o Kia picante na garagem por isso temos sempre essa possibilidade o carro está adquirido não é uma grande despesa voltar a pô-lo na pista é basicamente pagar pneus e gasolina porque a assistência é nossa por isso essa parte está sempre quase garantida pronto eventualmente outros voos é uma coisa que nós não gostamos de pensar com muita antecedência porque já se sabe que pode correr mal e que claro mas mas há como o WTCR vai a Vila Real e tendo em conta a conjuntura é provável que se abram mais portas aos wildcards achas que essa pode ser uma hipótese para ti no futuro não este ano mas no próximo ano ou daqui por dois anos assim eu acho que isso é difícil acho que é difícil tendo em conta que eu nunca fiz um campeonato de topo nem sei que capacidades eu tenho para conduzir um carro desse calibre nunca conduzi nenhum não sei como é que como é que me vou adaptar nem sequer se me vou adaptar não sei mesmo na verdade os factos dizem que os vários carros que eu conduzi consegui-me adaptar bem mas aí já estamos a falar de um nível um bocadinho diferente um bocadinho mais competitivo não sei assim sem passar por um campeonato por exemplo um campeonato nacional de velocidade um TCR ibérico é pouco provável que se venha a concretizar um projeto desses um WTCR um wildcard para além de que os custos são elevadíssimos e pronto o à vontade financeira não o permite não é? e os patrocinadores também não são fáceis a arranjar muito menos depois desta crise que estamos a ultrapassar eu acho que vai ser acho que vai ser muito difícil conseguir correr com base com base nos patrocinadores para terminarmos um pouco aqui a conversa se tivesse que eleger um ponto alto da tua carreira até agora qual é que seria? eu tenho eu tenho muitos pontos altos para mim na minha carreira acho que acho que o que eu quero dizer é para mim orgulho-me de vários várias conquistas sem dúvida que a maior foi este ano a conquista do Kia Pica no GT Cup na categoria Pro por vários motivos desde logo porque a concorrência era fortíssima tínhamos o nosso do meio do campeonato para a frente o nosso concorrente mais direto foi o Manuel Geão que é um piloto que toda a gente conhece acho que dispensa apresentações tivemos corridas giríssimas mas a corrida de Portimão onde estávamos a decidir o título foi giríssima o Manuel estava mais rápido do que eu a corrida toda eu ia à frente consegui-me defender a corrida toda foi uma corrida correta foi giríssima pronto e o facto de ter tido essa concorrência também foi também ajuda a ser sem dúvida o ponto mais alto assim como o facto de termos conseguido este feito com uma assistência caseira não é não temos as condições que têm as grandes equipas e mesmo assim fomos capazes de ser competitivos e vencer o troféu o troféu que aplicamos o T-Cup nestas condições sem dúvida que para mim foi o ponto alto o ponto altíssimo chamando-lhe assim da carreira muito bem Pedro foi um gosto falar contigo parabéns pela tua carreira até agora espero ver-te a progredir no futuro e que continuos nessa cadeia e falaremos em breve então muito obrigado muito obrigado pelo convite obrigado foi um gosto tchau 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 Obrigado.